Sigla, B.S.O.P. Legal. Chegou a pegar a época que era proibido jogar poker? Cara, nunca foi. Essa aqui é a verdade. Porque é o seguinte, a lei não mudou em nada nos últimos 15 anos. A lei é a mesma. Nunca foi. Que existe uma percepção das pessoas pelos elementos do poker. A galera olha assim, fala, pô, é um jogo que tem baralho. Pô, nos cassinos tem baralho, então deve ser proibido. Na verdade é o seguinte, existe uma diferença muito grande. Jogos de cassino e tal, que são jogos de azar. Jogos em que você não consegue controlar o seu ganho ou a perda. E o poker é um esporte de habilidade. Ele é um jogo mental, uma coisa em que a habilidade do jogador sobrepõe ao acaso, a mera chance. Pelo menos que antigamente tinha bastante confusão. As pessoas falavam mal do poker por ser um jogo de azar antigamente. Tinha uma confusão na galera. Mas teve muito isso, cara. A gente passou na história do Campeonato Brasileiro de Poker, a gente passou por muito isso. E muito preconceito, assim, de realmente autoridade, chegar polícia, tudo mais, num evento. Porque a gente fazia uma etapa numa determinada cidade, sei lá, um promotor, um delegado, não sabia o que estava fazendo. Ele falava, pô, eu acho que isso é errado, então eu vou lá investigar. E hoje existe, desde 2009, existe uma confederação brasileira de poker e tudo mais. E 100% dos processos criminais, legais e tudo, que envolveram torneios, o clube de poker, em que a confederação se envolveu, também foram vencidos. Porque a gente consegue provar, a gente consegue realmente comprovar que não é um jogo de azar. É simples assim. Comprova como, jogando, senta na frente do cara e diz, olha aqui, vou jogar aqui, tu vai ver, vou ganhar. Então, essa é uma forma. É o pior que não. É porque, assim, o poker, ele existe o fator sorte. E é isso que faz o poker ser gigantesco. Mas, se eu jogar mil partidas de poker com você, eu vou ganhar mais de 500. Aí, está o meu dinheiro. Se fosse sorte, no final, ele tenderia a meio, a meio. Aí, tu é o maior cuzão, tu, hein? O cara me esculachou aqui, já. Mas é verdade, né? Mas é verdade disso. E aí, o pessoal tinha muito essa tendência de, tipo, se tem sorte, não pode. Mas, cara, a gente tem sorte em praticamente todos os esportes envolvidos, né? Certeza. A gente tem sorte em tudo. Você pega, por exemplo, final da Copa de 94, certo? Que o Bajo deu um pouco pra fora. Então, pô, o Bajo era top 3 do mundo, cara. Jogador de futebol, naquela época. Aí, o cara vai pegar o pênalti decisivo. Pô, as duas seleções tricampeães indo pro Tetra. O pênalti decisivo, o cara joga pra fora. Ele é um mau jogador? Ele não jogou pra fora. Ele jogou muito, muito pra fora. Então, aquele foi um elemento do acaso, cara. Ele era um puta jogador de futebol. Naquele momento, o elemento do acaso, cara, jogou uma bola pra fora. E perdeu a partida por causa disso. Agora, bota ele pra bater mil pênaltis ali contra o Tafarel. Cara, eu acho... É que o Tafarel também era um puta de um goleiro. Então, eu não sei exatamente qual é o resultado. Mas, assim, bota eu pra defender e o Bardi pra bater mil pênaltis. Não tem a mínima chance de pegar um terço dos pênaltis. Nem 10% dos pênaltis, entendeu? Então, assim, o acaso tá em tudo na vida. A sorte, o azar, enfim. O que acontece é que o pôquer era um jogo em que a sorte, o azar, o acaso, a parte aleatória, que é a distribuição das cartas, ela é só um pequeno elemento de toda uma partida que é muito mais complexa. É um pequeno elemento, eu acho que é um elemento bem fundamental, na verdade. É fundamental pro pôquer existir e ser tão grande do jeito como é hoje, entendeu? Porque em uma partida, vamos brincar aqui, você pode ganhar admin tranquilamente, fácil. Inclusive, a chance é muito parecida em 25%. Porque é um jogo de poucas mãos, que a gente chama, de que vamos jogar. Então, o acaso, no curto prazo, ele pode ser muito grande. A variância pode ser muito grande. É o que a gente chama. Então, por exemplo, vamos brincar de dado. 1 a 6. Eu vou ser 1 a 4 e você vai ser o 5 e o 6. Você pode ganhar admin em um dado. E é sorte. Agora, vamos brincar do dado e vamos jogar ele mil vezes. Eu vou ganhar de você. Com certeza. É mais ou menos isso. O pôquer, ele precisa ser levado ao tempo, entendeu? E é por isso que o pôquer sofreu muito no começo, no Brasil. E ele é um jogo muito novo. O criador do pôquer, ele tá vivo. Do Texas Hold'em. É o Doyle Brunson, é um americano do Texas, que tá vivo. Tá com seus 70, 80 anos e tá vivo. Então, ele é um jogo que ele precisava amadurecer, vamos dizer assim, né? E no Brasil, ele chegou depois ainda. Por que que o técnico...